Está em curso por parte do Governo de Israel uma política de genocido face ao povo palestiniano. Estão a morrer milhares de civis, milhares de crianças, funcionários da ONU, jornalistas, está a haver ataques a hospitais, a campos de refugiados. E perante esta violação óbvia do direito internacional, há duas posições possíveis. Há a posição de António Guterres, que é denunciar os crimes internacionais, denunciar a violação do direito internacional e apelar um cessar-fogo, porque só importa neste momento um cessar-fogo que salve vidas. Há uma outra posição, que é a posição da hipocrisia internacional, que é a posição que finge que o que está a acontecer em Gaza é um direito de defesa de Israel, como se direito de defesa pudesse ser atacar um território, pudesse ser matar crianças, matar milhares de civis. Marcial Rebelo de Sousa, como Presidente da República, deveria ter estado ao lado da primeira posição. E só tem um papel a fazer, que é defender o cessar-fogo. É assim que se representa Portugal, é assim que se representa Portugal nas instâncias internacionais, estando ao lado de António Guterres e falando a uma só voz. Neste momento, a urgência e o dever dos representantes da democracia portuguesa deve ser de apelar um cessar-fogo que salve vidas. E é isso que nós esperamos do Presidente da República.